Fala você, meu nome é Matheus Navarro, seja muito bem-vindo a esse canal. Hoje eu vou falar sobre o Open 21.1, que me acompanha no Instagram e entrou lá no grupo do Telegram, o Telenavas. Logo quando saiu ontem o workout do Open 21.1, que foi anunciado ontem no YouTube às 10 horas da noite. Logo quando saiu eu já coloquei muitas coisas lá no Telegram, dando dicas dos movimentos, explicando como é que era, o que fazia para poder fazer as marcações, os padrões de movimento, etc e tal. Então a primeira coisa que eu tenho que falar nesse vídeo, se você não está no grupo do Telegram, está aqui o link embaixo para você entrar. E se você não é inscrito nesse canal, se inscreva agora, porque toda sexta-feira, no dia seguinte ao anúncio do Open, eu vou fazer o workout pela manhã, na sexta, como eu fiz hoje o workout. Vou dar aqui as minhas impressões e dicas, estratégias e explicar também, primeiramente, os movimentos para você não pegar um no-rap besta, para você ficar ligado nos detalhezinhos que no final das contas fazem a diferença. E hoje, nesse workout 21.1, que teve um movimento aí que foi diferente, diferente não, porque é um movimento que a gente já conhece, mas que foi a primeira vez que você caiu no Open. Um movimento de dual walk, que normalmente é um movimento que a gente faz adaptado para quem está aprendendo e a gente tem de walking. Então, pegou muita gente surpresa, porque ninguém esperava que esse movimento, que é um movimento de skill ou de warm-up, vamos dizer assim, caísse no workout. Então, foi interessante pra caramba, é um movimento que pesa, que fadiga muito o ombro, tanto é que eu estou segurando o celular aqui, meu ombro está cansando, eu mudei de braço por causa disso. Então, tem um detalhezinho que o Dr. Gonçalves, que é o meu nutrólogo, que estava lá também, que é do que treina também, ele viu e me deu essa dica e realmente faz diferença. Então, fica aí até o final, que eu tenho certeza que essa dica vai fazer uma diferença, uma diferença boa. Não vai deixar de fadigar o seu ombro, mas eu sei que vai ajudar no final das contas, qualquer ajudazinha válida, para que fadiga um pouco menos o seu ombro. Então, fica aí até o final, vamos nessa. Aí, galera, monstrão, acabou de fazer aqui. E aí, monstrão? Deu muito, deu muito. Então, vamos lá, galera. Antes de mostrar as estratégias, as dicas de movimento e tal, eu vou mostrar como fazer as marcações. A primeira marcação é o Dual Walk, que tem duas marcações. A primeira são 25,4 cm da parede, que é o equivalente a 10 polegadas, né? Que é a marcação que eles dão lá, o formato que eles usam lá nos Estados Unidos. E a outra marcação, que é a fita mais à frente, né? Mais distante da parede, ela vai ser individual, de acordo com o tamanho de cada pessoa, porque ela fica bem na altura do ombro, como mostra aí, quando você está deitado, com os pés colados na parede, a sola dos pés, né? Do tênis colada na parede, o corpo esticado. Você marca ali a altura do seu ombro. Então, essa altura é individual. O que dificultou nesse o ódio, para quem é grandão, né? Para quem tem, para quem é alto, para quem é mais baixo, como que é o meu caso, um pouco melhor, com certeza, porque fica mais perto da parede. E que é grande também, né? Tem uma alavanca enorme, que a alavanca é a altura, a sua altura praticamente, né? Então, é isso. Não errem nisso aí, façam direitinho. O padrão desse movimento, detalhes importantes para você não tomar um no rap, não vacilar lá, na hora do workout. Você deve começar com os pés no chão, a coxa, o peito no chão também, e as mãos na linha superior, naquela linha que é a altura do seu ombro, as duas mãos. Tem que ter contato em alguma parte da linha. Então, eu vi, por exemplo, lá no anúncio, a Carrie Peace, na hora que ela ia sair, ela deixava só os dedinhos na linha, os dedos, a ponto dos dedos. Então, vale. Vale, não precisa ter a mão toda na linha. Alguma parte da sua mão tem que estar na linha. Então, pode ser, inclusive, os dedos. Na hora de iniciar o movimento, você deve colocar primeiro os pés, tirar os pés do chão primeiro, colocar na parede, para que só depois você tire as mãos da marcação. Então, ou seja, você não pode caminhar primeiro com as mãos e depois colocar os pés. Primeiro, você tem que colocar os pés na parede, com as mãos na posição inicial, na linha inicial, a linha da altura dos ombros, beleza? Na volta, é a mesma coisa, parecido. Você não pode colocar os pés no chão, ou seja, tirá-los da parede, antes que as mãos atinjam a linha superior, a linha lá de cima. Então, antes disso, você não pode, senão você vai tomar um no-rap, beleza? Já já vou dar a dica desse movimento. Fica ligado. Então, está aí, pessoal. A dica, o bizu, é esse aí que está aparecendo na tela. Eu li, reli as exigências do movimento, do wall walk, e não vi nada que impedisse que fizesse isso daí. O que é? Vamos lá. Como é que normalmente a gente faz o wall walk? A gente faz tipo uma flexão de braço, né? E depois coloca o pé na parede. O que é que eu fiz aí? Eu coloquei o joelho no chão, joguei o quadril lá para trás. O quadril também já pega uma altura, né? Para cima e para trás ao mesmo tempo. E isso aí já tira a carga quase toda do ombro. Além do que, dá uma altura já para o seu quadril. Ele já começa um pouquinho alto, entendeu? Então, não conta para ninguém, velho. Silêncio. Então, nessa posição, você já coloca o pé na parede. Então, quando você sai do chão, você já sai na posição vantajosa. Porque o ombro, ele não vai tentar estar cargando o ombro, e o seu quadril já vai estar um pouco mais alto. Então, você pode fazer isso em toda repetição, como vocês estão vendo aí no vídeo. Então, eu não vi nada nas exigências que não pudesse fazer isso. Porque aí você está saindo com o pé no chão, você está saindo com a mão na linha inicial, como eles exigem, está colocando o pé primeiro na parede, antes que a mão saia do lugar. Entendeu? Então, aí está cumprindo todas as exigências até meu ver. Mas cuidado, vamos ver se eles vão impedir isso aí ou não. Mas, pelo que eu vi, nada impede não fazer isso aí. Então, silêncio não conta para ninguém. Então, é isso aí, pessoal. Workout é 1 walk, 10 double unders, 3 walk, 30 double unders, 6, 60, 9, 90, 15, 150, 21, 210. Então, comente aqui o seu tempo, o que você achou desse workout. Se você tem alguma dica a mais para dar, se inscreva no canal, entre no grupo do Telegram e até a próxima sexta-feira. Valeu! Fica por aqui. Fica por aqui.